Fala galera, Alas Turbos na área, estou aqui no São Lourenço, agora são quase 5 horas da tarde, dia 12 de setembro de 2023, aqui é o acesso, acabei de sair do asfalto, está chovendo bastante aqui, tem um pessoal saindo de barco lá de canoa, vou sair aqui para mostrar para vocês. Está tudo alagado, a rua não dá para passar mais, está com água, aqui era campo da lavoura, virou um rio, um rio, está muito frio. Não passa nada, não passa nada, estou trancado.